E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E galera dessa vez aqui eu vou mostrar pra vocês uma criação inacreditável de tão fera que ficou Que eu acho que vocês vão gostar dela aqui pra caramba também, beleza? Mas galera antes de começar eu quero pedir duas coisinhas pra vocês A primeira delas é que vocês deixem o joinha aqui agora no vídeo se vocês ainda não deixaram E a segunda coisa é que vocês se inscrevam aqui no canal pra vocês poderem acompanhar todos os próximos vídeos que saírem, beleza? Então vamos começar aqui e vamos nessa pessoal Então galera estamos aqui no mapa do Minecraft Pocket Edition que eu vou mostrar pra vocês E olha só de cara aqui o tanto de coisa pra eu mostrar aqui nesse vídeo né Mas galera vamos começar aqui então, primeira coisa, olha só o que acontece quando você aperta esse botão aqui ó Eu vou ter que ficar em silêncio pra vocês escutarem, mas olha só, 3, 2, 1 e... Cara, olha que fera que ficou galera, eu nem terminei de mostrar a música, mas vocês viram Que aqui no Minecraft Pocket Edition eles conseguiram criar uma coisa que toca músicas né Basicamente usando aqui esse bloco aqui que é muito útil né galera da Minecraft Esse bloco aqui é sensacional né, um dos mais legais aqui pra você trabalhar né Eu no caso eu não entendo nada de música, então eu nunca conseguiria fazer uma coisa dessas Mas galera eu também queria avisar vocês aqui que tem uma promoção aqui agora de uma espada do Minecraft Pra vocês poderem comprar, ela tá aqui embaixo do vídeo na descrição É só vocês apertarem nessa setinha aqui que vocês vão ver tudo Então corre lá que vocês podem adquirir essa espada de Minecraft pela metade do preço, beleza? Mas galera olha só também o tanto de coisa legal que tem aqui no mapa Tem outras músicas aqui também, olha, vamos ver essa daqui, vamos ver se ela é boa Cara que fera também que ficou essa música aqui galera, eu não conheço qual música que é essa né, eu acho que eu nunca ouvi essa Mas ficou muito legal, eu achei muito divertido aqui, deve ter dado um trabalho E eu achei que o autor está de parabéns Então galera aqui ainda tem mais três músicas que vocês podem ouvir É só vocês baixarem então o mapa também que vai tá aqui na descrição do vídeo E instalarem aí no Minecraft de vocês que vocês vão poder ouvir todas essas músicas E também aprender um pouquinho mais sobre isso aqui E quem sabe vocês não podem fazer a própria música de vocês né Mas pessoal eu espero então que vocês tenham gostado aqui do vídeo Não se esqueçam de deixar o joinha aqui agora se vocês ainda não deixaram E também de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos, beleza? Então eu vejo vocês daqui a pouco no próximo vídeo da tarde E é nóis galera, valeu, falou e fui!